Hoje eu vou tentar fazer um experimento novo aqui Vou tentar fritar um ovo diferente aqui E nosso fogão vai ser um aerosol Isso vai dar certo, isso vai dar para comer esse ovo aí E é meio perigoso, não vai tentar fazer na sua casa, hein? Estou com uma frigideira aqui Vou tomar um pouco de óleo Fitar o ovo normal, né? Vou dar uma espalhada no óleo aqui Vou cobrar o ovo Vou colocar um salzinho, né? E agora vamos acender o fogo Vamos ver se vai dar para fritar mesmo, né? O negócio aqui é perigoso, hein? Galera, olha como está ficando, ó Está começando a fritar, hein? Vamos lá Vamos sair o ovo que vai ficar fora Está quente para caramba Vamos dar uma hora no barulhinho dele aqui, ó Uma desgrudada nele, filha Vamos lá Rapaz, está quente, hein? Está um cheiro ruim esse negócio aqui, hein? Olha, olha Vamos lá Vamos lá Eu gosto Estourar a gênio aqui, ó Com esse negócio mole Rapaz, só faltou colocar um queijinho, um peico aqui agora, hein? Dá mais uma Gostadinha nele Show de bola Galera, dá uma olhada nisso aqui, ó E aí, alguém está afim de comer um rovinho aí, ó? O frito na hora aí, no aerosol A mesma vez ficou bom, né? Deve ter ficado um dos Meio ruim Vamos experimentar, né? Olha, galera, olha como ficou, ó Ficou bom, ficou ruim não, hein? Ficou com gosto do ar, né? Ficou com gosto de um pouquinho diferente, mas não ficou, dá para comer Ficou com gosto de um pouquinho diferente, mas não ficou, dá para comer Ficou com gosto, né? Não sei se vai fazer mal, né? Por causa do aerosol, não sei se vai fazer mal Alguém for fazendo aqui na sua casa em tomar cuidado, hein? Queima com a mão Galera, o vídeo de hoje é esse daí Se vocês gostaram do vídeo aí Deixem um like aí pra gente, deixem um joinha Se inscrevam no canal aí Se você tiver alguma dica aí que dá pra fazer aí Fritando mais alguma coisa aí Deixem um comentário aí que a gente faz um vídeo aí legal aí também Beleza? E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena Criança E aí